O homem que vazou fotos do corpo de Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz é preso em Brasília. Antes do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Foi preso nesta segunda-feira 17, o homem responsável pelo vazamento das fotos de Marília Mendonça capturadas durante perícia do Instituto Médico Legal. Além da musa sertaneja, ele também vazou laudos de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Segundo o portal Metrópolis, o homem morava em Santa Maria, no Distrito Federal, e foi preso pela Polícia Federal, e ele tem 22 anos e usava o Twitter para espalhar o conteúdo. A operação batizada de Fenir, na mitologia nórdica Fenir, é um lobo monstruoso, tem o objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet. No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, e está previsto no artigo 212 do Código Penal. Na última semana, o irmão da falecida cantora Marília Mendonça, o jovem João Gustavo, fez uma mobilização online após fotos do inquérito da sertaneja vazarem na internet. Muito indignado, ele pediu ajuda aos fãs da irmã para denunciarem contas que seguem divulgando as imagens absurdas. Ele informou que a família abriu um canal de denúncias pelo e-mail. Abre aspas. Olá, venho encarecidamente pedir para que vocês denunciem quem estiver compartilhando essas fotos vazadas. Criamos um e-mail para que possamos receber todas as denúncias e tomar as providências necessárias. Então é isso pessoal, o que acharam da prisão desse sujeito? Diz aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Até a próxima.